Olá, torcedor vascaíno ligado aqui neste Boletinha V. Muito boa tarde, terça-feira, mais uma véspera de jogo do Vasco. Partida de amanhã contra o Londrina às 9h30 da noite em São Januário pode definir a vida do Vasco ainda nesse primeiro turno. Há chance de G4, sim. A tarefa é um pouco difícil, o Vasco precisa fazer o seu papel e vencer o Londrina, mas também vai depender de outros resultados. Sem perder tempo, você já vai acompanhar aí na tela os jogos que começam nesta terça-feira. Acompanhe aí e já deixe o secador ligado. Hoje, Cruzeiro e Náutico se enfrentam às 7h da noite no Estádio dos Aflitos. O Náutico, nesse caso, não pode vencer porque está acima do Vasco na tabela em sexto lugar com 30 pontos. Na sequência dessa noite, às 9h30, tem Sampaio Correia e Havaí no Castelão. Os dois também à frente do Vasco, o Sampaio em quarto e Havaí em quinto. Portanto, esse jogo precisa terminar empatado. As duas equipes que também têm 30 pontos na tabela de classificação. Nesta quarta-feira, amanhã, já às 7h da noite, tem jogo para o vascaíno ficar ligado e também já secar. Guarani e Botafogo se enfrentam no Brinco de Ouro, mais um jogo que precisa terminar em empate, já que os dois estão em sétimo e oitavo colocados. E logo em nono, vem o Vasco, que precisa, é claro, vencer a equipe do Londrina. Na quinta-feira, potência máxima do secador contra a equipe do Goiás, que enfrenta o Brusque, às 7h da noite, fora de casa e precisa perder. Nesse melhor dos cenários, o Vasco terminaria na terceira posição, que hoje é ocupada justamente pela equipe do Goiás. Eu sei que pelo momento do Vasco a gente fica até um pouco descrente desse cenário ideal, né? Mas o retrospecto jogando em casa até aqui é até bom. 70% de aproveitamento, então o Vasco, antes de qualquer coisa, precisa vencer o Londrina. O que vier depois é consequência. O técnico Lisca está aproveitando ao máximo os três dias de treinamento até essa partida. Ele tem retornos para esse jogo. O goleiro Lucão, que estava com a seleção olímpica, retornou e deve ser o titular na vaga do Vanderlei, que está suspenso. O Bruno Gomes, que estava no departamento médico tratando um problema na musculatura cervical, também já fica à disposição. Marquinhos Gabriel e Léo Matos retornam de suspensão. E o Morato já treina com o elenco. Ele que estava afastado por conta da Covid-19, estava em isolamento, já completou a quarentena. E aí depende, é claro, do desempenho dele nesses treinamentos para saber se fica à disposição para essa partida. Tem que aproveitar o tempo que tem. O Lisca já falou que estava tendo pouco tempo para trabalhar. e até por isso estava vendo o time sofrer bastante defensivamente, né? Tendo pouca consistência defensiva, até por isso sofreu muitos gols de bolas aéreas, inclusive no último jogo. A gente vai falar sobre isso, ainda aqui nesse vídeo, depois de um recadinho do Flávio Dias. Alô, turma. Tudo bem? Estou passando aqui com a chave do meu carro, porque eu queria dar um recado para você que tem carro ou motocicleta. Você tem andado desprotegido, sem seguro, porque não teve grana para renovar ou fazer um seguro novo? Calma, normal, está acontecendo. Mas agora eu tenho uma solução. Procure a Altima Proteção Inteligente, uma associação com 5 anos de experiência. E exatamente por isso, eles podem fazer preços 50% mais baratos do que as seguradoras normais. Olha, eles dão proteção contra roubo, contra furto, perda total, indenizam até 100% a tabela FIP, incluindo motoristas de aplicativos. Proteção, terceiros, para-brisa, reboque de até 600 quilômetros e muito mais. Preços, R$ 129,90 mensalidade para a proteção do seu carro. R$ 99,90 proteção para a sua motocicleta. Veja o site, altimaproteção.org. Altima, a sua necessidade é a nossa realidade. Nós vamos ter agora a participação do ex-zagueiro Tinho, cria da base do Vasco nos anos 90, foi campeão carioca com o time, foi campeão brasileiro em 97, e ele fala como justamente solucionar esse problema das bolas aéreas. No Vasco, até aqui, já são 20 gols sofridos dessa forma na temporada. É, quanto a essas falhas em relação ao sistema defensivo, a questão das bolas paradas, Eu acho que é treinamento, né? A melhor forma de se corrigir as deficiências é treinamento, né? Você focar naquilo que está acontecendo de errado e tentar trabalhar em cima disso, para que esses erros não aconteçam. Eu acho que o que está acontecendo dentro do Vasco da Gama é claro que é algo que preocupa. Não pode uma equipe tomar tantos gols assim. Se a gente for analisar bem aquele primeiro gol que o Vasco tomou no jogo contra o Remo, foi algo absurdo. Tinham três jogadores para um e nós conseguimos tomar o gol. Tudo bem, o cara que recebeu a bola na linha de fundo estava impedido e tal. Fez um cruzamento de forma livre. Mas mesmo assim, nós tínhamos três jogadores e um jogador do Remo conseguiu fazer o cabeceio. Então é questão de detalhe, é questão de posicionamento, é questão de conversa. Mas eu tenho certeza que o Liss, que já detectou isso, deve já estar trabalhando em cima disso. Até porque nós temos zagueiros experientes dentro do Vasco da Gama, zagueiros já rodados. Então acho que uma boa conversa, treinamento diário em relação a isso, a questão não é só a questão da defesa em si. Quando a gente fala de uma dificuldade que o Vasco vem a ter, não é só analisar a defesa em si. É analisar o sistema defensivo. E o sistema defensivo vai para toda a equipe. A marcação começa lá na frente. Então não é só a gente querer criticar os zagueiros, os laterais. Não, a gente tem que analisar e trabalhar a equipe do Vasco taticamente como um todo. Até porque a marcação começa lá na frente, como eu falei. Mas tenho certeza que o Liss, que já percebeu isso e está sendo treinado em relação a isso, para que esses problemas não voltem a acontecer, essas falhas não voltem a se repetir. E o Vasco possa ter tranquilidade nos jogos, em fazer os gols e não levar os gols. Que é o grande objetivo hoje. Eu acho que o Liss está tentando impor dentro da equipe. E hoje é claro que todos nós estamos sentindo a derrota da equipe sub-17 para o Flamengo ontem. Acabou deixando escapar o título do Campeonato Brasileiro da categoria. Depois de fazer 3x1 no primeiro jogo, foi derrotado por 4x1 e viu o rival levantar a taça. O Tinho, que é cria da base do Vasco, como eu falei, comenta essa situação. É, realmente é uma situação meio estranha. Você faz um placar no primeiro jogo, faz um resultado de 3x1, dá um certo conforto em relação ao segundo, uma certa tranquilidade. E no segundo jogo se toma uma derrota de 4x1. E perde-se um título para o Flamengo. Não por ser Flamengo, poderia ser qualquer outra equipe. mas eu acho que, não sei, aconteceu alguma coisa, eu vejo como algum erro, não sei de que forma essa estratégia em relação ao segundo jogo foi montada. A gente não está aqui para questionar trabalho de A, B, C ou D dentro da base do Vasco da Gama. Mas ficou uma coisa estranha, uma coisa feia, né? Eu tenho uma visão quanto à base. Eu acho que base não se deve se preocupar tanto com títulos. Títulos é uma consequência. O grande sucesso de uma base é o número de jogadores que você consegue botar na equipe de profissionais. Esse é o grande objetivo da base. E não só conquistar títulos. Na minha opinião, não se adianta vencer títulos e não colocar jogadores na equipe de profissionais. Eu prefiro o inverso. Eu prefiro não vencer campeonatos, mas colocar dezenas de jogadores na equipe de profissionais. Então, assim, é claro, como eu falei, o título é uma consequência do trabalho que é feito na base. Então, se nós tínhamos a faca e o queijo na mão, depois de um placar de 3 a 1 e no segundo jogo se toma de 4 a 1, é porque algumas situações dentro da base do Vasco da Gama precisam ser revistas para que situações como essa não venham a ser repetidas. E nessa semana, o Vasco completa mais um ano de existência. No próximo sábado, são 23 anos de história. O Tinho fala sobre os desejos dele para o seu clube da juventude. Eu passei praticamente 10 anos da minha vida dentro do Vasco da Gama. Entre base e profissionalismo, praticamente uma década. Então, o Vasco, eu não digo nem que o Vasco é a minha segunda casa. O Vasco é a minha casa. Grande parte da minha vida aconteceu ali dentro do São Januário. Eu morei por quase 3 anos ali na base, ali atrás do gol, na concentração, na pousada do Almirante. Então, assim, o meu carinho pelo Vasco é algo assim que que não se mede, sabe? Eu acho que é o clube hoje que eu tenho uma identificação muito grande. É um clube que eu sempre estarei torcendo para que o Vasco possa estar sempre no topo. Ainda tenho um vínculo ainda com o clube como representante e gestor do Master de futebol do clube. Então, assim, o Vasco é a minha casa. O Vasco ali eu conheço todos os todos os cômodos de São Januário. Então, assim, eu vou sempre estar torcendo para que o Vasco possa estar sempre no topo, com grandes equipes, buscando títulos. E isso não é só o desejo do time. Isso é o desejo de todo o grande vascaíno. Todo o vascaíno, pela grandiosidade do Vasco, pela história que o Vasco tem, o Vasco tem que estar sempre lá no topo, sempre buscando o melhor. O Vasco tem uma torcida linda, uma torcida apaixonada, uma torcida que caminha junto com o clube, independente do momento, da situação. Então, assim, nesse aniversário aí de 123 anos, o meu desejo é esse. Que o Vasco volte a estar no topo, o Vasco volte a estar na Série A, buscando títulos, colocando jogadores na seleção brasileira. Esse é o meu objetivo, esse é o meu desejo, o desejo de todos os vascaínos. Ok? E nós também desejamos dias muito melhores ao Vasco para a gente poder chegar aqui e ter um papo leve, sorrindo e compartilhando coisas boas com você, torcedor. Inclusive, se você chegou até aqui, não deixa de dar o seu like nesse vídeo, comentar a sua opinião, enviar o link para os seus grupos WhatsApp, Telegram, Facebook e ajudar a gente na divulgação, ativar o sininho para receber notificação de quando chegar vídeo novo aqui no canal, se inscrever aqui no Atenção Vascaínos e nos seguir nas demais redes sociais arrobaavascaínos. A gente já vai caminhando para o final desse boletim do A.V., mas antes eu confirmo para você uma mudança na tabela. Jogo contra a Ponte Preta, válido pela 21ª rodada dessa Série B, foi adiado. Passou do dia 28 de agosto para o dia 29. É um domingo. A partida vai ser às 4 da tarde em São Januário. Foi a pedido da Globo, então vai ter transmissão na TV aberta. Hoje à noite tem Avenews às 9h30 com o Flávio Dias. Não perde, tá bom? Um beijo para vocês e bom restante de semana. Passou!